Música Nesse episódio, o Memórias da Cena homenageia um artista completo, gigante e pioneiro, que por quatro décadas de trabalhos viscerais para televisão e cinema, marcou vivamente a memória do público, Dionísio Azevedo. Taufik Jacob, mais conhecido como Dionísio Azevedo, nasceu em Conceição de Aparecida, distrito de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, no dia 4 de abril de 1922. Iniciou sua carreira artística em 1941, na Rádio Record. A estreia no teatro foi em 1950, seguindo-se sucessos nas três décadas seguintes, com peças como A Morte do Caixeiro Viajante, Gata em Teto de Zinco Quente, O Dia que Repitaram o Papa, Um Tiro no Coração e Direito a Volver, entre outras. Na televisão, foi um dos pioneiros, dirigindo teleteatros para o programa TV de vanguarda da TV Tupi e telenovelas. Foi ele quem, em 1953, fez a primeira adaptação de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, para um teleteatro da TV Tupi. Nos anos 1960, dirigiu grandes sucessos da TV Excélsior, como as novelas A Moça que Veio de Longe, Ambição, O Tempo e o Vento, A Outra Face de Anitta e A Pequena Orfã. Em 1969, com o fechamento da Excélsior, foi contratado pela TV Record de São Paulo, quando dirigiu as novelas As Pupilas do Senhor Reitor, Algemas de Ouro, O Príncipe e o Mendigo e Os Deuses Estão Mortos. Mas foi na TV Globo, que teve seu nome associado a um dos maiores suspenses de todos os tempos, a pergunta Quem Matou Salomão Ayala, na novela O Astro, de Jeanette Clare, em 1977. Não bastasse sua importância como ator e diretor de TV e teatro, Dionísio Azevedo tem seu nome associado a grandes momentos do cinema nacional. São memoráveis as suas atuações em filmes como O Sobrado, O Pagador de Promessas, Lampião, O Rei do Cangaço, O Santo Milagroso, Corisco, O Diabo Loiro, Independência ou Morte, A Pequena Orfã e O Caçador de Esmeraldas, entre outros. Ao todo, esteve em mais de 30 produções nas telas de cinema. Também marcou seu nome na direção em filmes como Anjo Assassino, de 1967, e Chão Bruto, de 1958. Dionísio Azevedo foi casado por mais de 30 anos como atriz Flora Geni, falecida em 1991, e tiveram dois filhos, Dionísio Jacob e Noel Jacob. Uma tragédia envolvendo o segundo filho, atropelado e morto aos 14 anos de idade, marcou profundamente a vida do casal. Enquanto Flora se afastou da vida artística, só voltando em trabalhos esporádicos, Dionísio, mesmo dilacerado pelo ocorrido, continuou na ativa. O prestigiado ator e diretor morreu no dia 11 de dezembro de 1994, aos 72 anos de idade, vítima de um câncer no cérebro, deixando para a posteridade um imenso legado artístico. A CIDADE NO BRUTO DE MENSAGEM 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 A CIDADE NO BRUTO DE MENSAGEM